E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu, eu tô morrendo Cara, eu preciso parar de fazer esse tipo de piada aqui nos vídeos, porque sempre que eu faço isso, chega alguém na minha DM do Twitter falando Wolf, Wolf, você tá bem cara? Você, você parece triste mano? Daí eu respondo, não cara, eu tô bem, relaxa, daí o cara continua Não cara, pode, pode falar comigo mano, você tá bem? Então acho que as pessoas estão começando a achar seriamente que eu tenho depressão incapacitante ou algo do tipo Relaxa galera, relaxa, eu ainda não cheguei lá, mas eu tô atingindo o ponto mano Mas enfim, eu não sei se vocês notaram, mas o meu vídeo de ontem foi totalmente deletado do YouTube E após uma hora que eu postei o vídeo, então basicamente o YouTube me enrabou de novo Ah, que sensação ótima galera, que sensação ótima E bom cara, aquele vídeo tinha ficado legalzinho, eu fiz uma pesquisa e tal, ficou, ficou, achei que ficou topzinho Mas o YouTube me ferrou então, é, ok, eu não tenho escolha hoje a não ser comentar sobre um tópico meio redundante que aconteceu E é basicamente o terceiro ban do Orochinho da Twitch E sim, pra você que não sabe, o Orochinho tomou mais um ban da Twitch Porque apareceu pintos na timeline dele É, 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 literalmente por isso que ele tomou ban Um pinto apareceu na timeline dele E daí eu sei que muita gente vai falar Pô Wolf, é sério que você vai fazer um vídeo, comentário sobre isso? É sério que você vai fazer um vídeo inteiro só discutindo sobre o pinto que apareceu na tela do Orochi na Twitch? Agora cara, eu faço vídeos quase diariamente mano, é, ou de 3 em 3 dias Então meu posto de criatividade não é muito fundo, tá ligado? Então eu só preciso hoje, pelo menos, comentar sobre um tópico redundante Porque eu, eu, eu tô um pouquinho cansado, então vai ser esse o vídeo de hoje Então, melhor do que nada, beleza? Mas enfim, brevemente contextualizando vocês a situação O Orochi tava numa das lives dele fingindo que era um fake E ele tava entrando em perfis de idosos E tava tentando meio que conquistá-los E eu acho isso um tanto quanto divertido, cara Se eu fizesse live stream, provavelmente eu faria alguma coisa dessas Wolf, Wolf, por que que você não faz live, mano? Porque eu não sei fazer live e porque minha internet é um pedaço de bosta Então esses são os principais dois motivos que eu não faço live, beleza? Mas enfim, mano, ele tava na sua jornada incrível de tentar conquistar um velho do Facebook Até que isso acontece Mas é jovem, olha até o barulho de notificação tocando, velho Mano, eu tenho que dizer, por mais que o Orochi se ferre nessas situações Por mais que ele tome no cu A reação que ele tem é extremamente engraçada, tá ligado? O cara simplesmente surta, mano Então, basicamente, depois disso a live dele durou mais alguns minutos Ele ficou conversando sobre o ocorrido Ondeio, filho da puta Nossa, que pica feia do caralho, velho Nossa senhora Cara, eu não imaginava que ele fosse mandado nada Descanse em paz Ah, mano, vai tomar no cu, velho Ah, mano, nossa senhora, velho Pior que eu vou me fuder, mano Vai ser meu terceiro ban na Twitch, mano Nossa senhora, velho Eu vou de ralo pra sempre agora Mano, que filho de uma puta Não, não é que eu sou burro, tá ligado? Eu tava de olho nas telas aqui Só que, mano, o cara mandou do nada, velho Foi tipo... Furinho, furinho E assim que a live se encerrou, ele tomou ban da Twitch E, cara, eu não sei se esse ban foi permanente ou não Eu até perguntei pra vocês no Twitter Se vocês sabiam se o ban foi permanente ou não E alguns falaram que o ban foi de 30 dias Outros falaram que sim Porque ele já tinha tomado 3 bans E o terceiro ban seria ban permanente Eu não faço a mínima ideia se foi ban permanente ou não Mas o que acontece é que depois disso a conta dele foi suspensa Tipo, nossa, mano, por pintos, mano É sério, pirocas perseguem o Orochi, mano Mas assim, mano, eu realmente espero que o Orochi não tome um ban permanente da Twitch Porque, digamos que, tá, o que ele fez foi errado Apareceu uma pica na sua tela Não é algo muito agradável, eu diria Mas enfim, mano, eu acho que tem muita gente que faz coisa pior na Twitch E não toma ban, tá ligado? Por exemplo, você pega a streamer Alinity Ela é uma streamer extremamente polêmica na gringa Porque ela faz coisas extremamente erradas na Twitch Tipo, dar vodka pro gato E, bom, desde dar vodka pro gato Até mostrar o peitinho na live E, basicamente, a Twitch não faz nada contra ela, saca? Eu não sei por que a Twitch não toma providência contra ela Mas, enfim, o estranho é que quando se trata do Orochi A Twitch não perde tempo em dar um ban, tá ligado? Mas, enfim, mano, pra encerrar isso aqui Eu espero que ele não tome ban permanente, tá ligado? Porque, pra mim, sinceramente Ele é um dos streamers mais divertidos pra assistir Não que eu acompanhe muito ele Mas pelos clipes que eu vejo por aí É muito legal acompanhar as lives dele Não é tipo aquela live monótona Que você vê vários streamers fazendo por aí, tá ligado? Tipo, ah, vamos jogar Minecraft aqui Tipo, é algo mais divertido É algo mais descontraído, tá ligado? Então, eu acho que seria uma grande perda Pra Twitch Seria um triste dia de fato, mano Seria um triste dia de fato Mas, enfim, mano Basicamente, a mensagem do dia aqui hoje E a moral de toda essa história É não deixe pintos aparecer na sua stream Caso você streame Porque você pode levar... Então, é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comentando sobre um tópico mais redundante Mas, enfim, mesmo assim Espero que vocês tenham gostado disso aqui E se você gostou, mano Já sabe Deixa o like Se inscreve Comenta Blá, blá, blá Ninguém liga Enfim, mano Obrigado por assistir até aqui Então, até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau Eu espero que esse vídeo não seja derrubado também, YouTube Muito obrigado Pela compreensão Tchau 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 Tchau